Olá, amigos do meu canal! Me chamo Angélica Leitão, moro aqui em Orlando, na Flórida. Estou aqui com o Flávio. Fala, pessoal! Hoje a gente vai mostrar para vocês tudo que tem de legal, todas as vantagens e desvantagens de você ser sócio, né? Você tem um cartão aqui do Cosco, tá? O Cosco é um mercado atacado, então é bom para quem tem uma família grande, para quem precisa comprar coisas maiores, né? E tem um preço excelente. Então fica aqui com o vídeo que eu vou mostrar tudo que eu tenho que mostrar aqui no mercado para vocês. Espero que vocês gostem. Então já deixa aí seu like, é muito importante para o canal, não esquece. Clica aqui e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. A gente está quase chegando nos mil inscritos, essa é a meta. Ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. E indica para o seu amigo, clica aqui na setinha. e indica para o seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo que eu faço aqui em Orlando. Bora para o vídeo! E esses são os preços anuais, ó. Você tem o cartão executivo, que é 120 dólares. Tem o Gold Star, que é igual o meu, por 60. Tem esse Business, por 60 também. E tem a opção deles de ter um próprio cartão deles com a Visa. Pode fazer também. Então esses são os valores e é anual. Aí eles entregam esse cartão aqui. Está vendo? Minha foto. Então eu estou aqui para renovar ele e fazer um novo. Aí eu vou pagar os 60 dólares, que é desse aqui. E tem direito a entrar aqui no mercado o ano inteiro. No caso vai ser até fevereiro do ano que vem. Então para quem não sabe, o Costco, você só consegue entrar e fazer compra. Até entrar, você não entra se você não tiver esse cartão. E para fazer compra novamente, eles confirmam o cartão. Então é tudo para você não... Enfim, eles conferem se é você mesmo. Agora eles estão conferindo até a foto da pessoa para saber se realmente é a própria pessoa que está comprando. Então eles conferem na entrada e conferem na hora de você pagar no caixa. Eles pedem o cartão para você aproximar e eles escaneiam e aí verificam que realmente está válido o cartão. E aí permite que você faça a compra. Se não, se tiver vencido ou se for outra pessoa, você não consegue comprar. Antes, tinha muita gente entrando com o cartão de outras pessoas. Porque como você tem que ser assinante, né? É uma assinatura anual que a gente faz. Tinha pessoas vindo com o cartão de outros assinantes. E agora eles estão bem rigorosos com isso e não estão permitindo mais. Então, mas é muito vantagem ter para quem mora aqui. Porque ele tem um preço diferente das coisas. E principalmente para quem tem família grande. Porque como é um mercado em atacado, é uma grande vantagem. Porque fica bem mais barato. Você compra as coisas em quantidade e sai muito mais em conta no final do mês, né? Então, faz toda a diferença. Agora eu vou explicar para vocês a diferença deles. Esse executivo de 120 dólares o ano, você recebe no final do ano um cashback de 2% de tudo que você gastou no ano, tá? Então, é bom para quem compra muito. Para quem tem família grande, ele é vantagem. E esse Gold Style que eu tenho, para quem usa normal. E esse Business é para quem tem empresa e quer adicionar mais pessoas, né? Funcionários que podem vir comprar como membro e tem esse cartão. Aí ele paga um adicional, mas enfim, custa 60 o ano também. E aquele ali é para aplicar, como eu disse anteriormente, para fazer um cartão comum, que você usa em qualquer lugar, mas é vinculado, né? Com o Costco. Provavelmente tem algumas vantagens aqui também. Então, essa é a diferença de valor. É até difícil falar de tudo, porque aqui tem tanta coisa, tanta coisa boa, que eu fico aqui horas se deixar. Mas eu vou fazer um vídeo bem otimizado para vocês, mostrando o que é mais importante. E valores, que eu gosto sempre, vocês gostam de ver valores e eu gosto de mostrar também. Então, eu vou mostrar aqui tudo o que eu acho importante para vocês. E aí, se vocês quiserem que eu volte aqui, que tenha, sei lá, está faltando alguma coisa, bota aqui nos comentários, né, Flávio? Para a gente vir e gravar o que vocês quiserem. É, porque no mês existe mais vídeo informativo, né? Como o início do vídeo aí vocês viram em relação ao cartão, mas a gente está tendo que comprar algumas coisas aqui. E aí, como é uma coisa legal também, né? A gente não quer ser repetitivo e ficar fazendo vídeos que as pessoas fazem. Sim. Mas a gente vai mostrar alguns detalhes, é muito grande, mas se vocês que acompanham a gente, que são os mais importantes, né, quiserem ver, conhecer um pouco mais, ter mais uma noção das coisas que tem aqui, a gente pode fazer um novo vídeo específico, né? Ah, vocês me mostraram a parte tal, poxa, eu queria ver não sei o que, sei lá, algo específico, bota aqui nos comentários para a gente saber que a gente volta e grava mais para vocês, porque o mercado é enorme, tá? É muito grande, tem conteúdo, bastante conteúdo aqui. É, então fica aí e deixe seu comentário caso a gente não mostre o que você queira ver. De cara aqui, quando a gente já entra, a gente já vê um paredão de coisas, né? Então tem aqui vitaminas, barrinha de cereal, batatas, snacks, tem bastante opções aqui. Nesse lado aqui, a gente tem as televisões, esse ponto aqui do Cusco é tudo de eletrônico. Então essa parte aqui de eletrônicos, eu posso voltar depois para filmar, caso vocês queiram. Eu vou focar mais em coisas para casa, coisas do dia a dia, tá? Essa parte aqui para vocês saberem, é uma parte só de joias, que aqui no Cusco tem. E eu acho bem interessante, porque tem um preço legal e são joias, né? A diferença daqui para o Brasil, das joias daqui, é que são 14 quilates sempre, pelo menos aqui no Cusco, tá? Mas você compra uma joia, né? Você dá de presente para sua esposa, faz uma graça, um agrado, e você está comprando coisa boa, uma joia. E o preço é ok, é bem ok. Para joia, né? Eu acho bem tranquilo. Então tem essa opção aqui também, caso vocês queiram se presentear ou dar um presente. Vamos seguir para as coisas de casa? Vamos. Bora, bora que aqui é muito grande. Foi o que a gente falou, se for ficar mostrando tudo aqui... Tudo, o vídeo vai ficar... Melhor fazer uma live. Vai fazer... Uma live. É, parte 1, parte 2, parte 3. Vamos seguindo então. Vamos no foco para a gente não se perder, né? Então tudo que eu acho necessário para quem está chegando, para quem precisa, eu vou filmar aqui e vou botar nesse vídeo para vocês. Essa parte aqui do meio do Cusco é toda de roupa. As roupas daqui são boas, tá gente? Tem um preço bom. Roupa de frio, roupa de dia a dia, camisa simples, comum. Vale a pena comprar aqui. Aí tem sempre vestidinho, fantasia para criança também. Essa parte aqui toda é parte de jardinagem, que eles vendem cadeiras, poltronas, coisas de jardim, né? Fica tudo nessa parte aqui. Aí aqui eles fizeram também, botaram mala. Aqui, ó, aspirador de pó. Para quem tem carpete, esse aspirador da Shark é maravilhoso, tá? Pode comprar sem medo, porque ele é muito bom. E ele está por R$199,00. Então, eu acho que está um excelente preço, uma excelente compra. Ele é muito bom. Aí aqui você consegue limpar também com esse caninho. Enfim, você consegue colocar produto. Você joga também água. Ele é excelente. O robô também, para quem gosta, está R$299,00. Lá em cima a gente consegue ver. Esse robô aqui é uma mão na roda, é perfeito. Porque você consegue fazer a manutenção da casa todos os dias. E ele vai e volta sozinho, ele funciona por Wi-Fi. Você tem todo o controle pelo aplicativo. Ele também, além de aspirar, ele também passa pano. Ele é perfeito. Tudo que é da Shark, gente, podem comprar, porque é maravilhoso. Geralmente são os melhores aspiradores. Esse aqui é da Dyson. Também é um aspirador muito bom. Está R$499,00. Ele é bem mais caro. Mas ele é elétrico. Você não precisa de fio. Você coloca ele na parede, assim, sabe? E aí a sujeira fica toda aqui. Ele é bom também. Mas eu prefiro sempre um que é mais potente. Aquele da Shark ali, eu acho excelente. Mas tem pessoas que eu conheço que amam esse aqui e não vivem sem esse daqui. Então é gosto mesmo. Aqui tem até essas poltronas, olha. Que você consegue colocar. Ela é reclinável. A parte do pé. Aqui, está vendo? Por R$399,00. Esse mercado aqui tem de tudo, gente. Tudo. Tudo real. Tipo, escova elétrica. Que geralmente é bem caro, né? Essa é da Sony. É a Sony Care Profession. Está por R$129,00. E aí... As plaquinhas também que você recarrega, está por R$49,00. Aí aqui essa parte é só de escova de dente elétrica. Eu uso e eu acho perfeito. Foi a melhor compra que eu fiz. Vale muito a pena ter uma escova de dente elétrica. E essa parte aqui de liquidificador. É... Eu sou apaixonada. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo? Pra quem assistiu o vídeo de compras da Amazon, sabe que eu comentei desse liquidificador. Esse é o meu, gente. E não tem nada melhor do que esse liquidificador aqui. Ele é muito bom. E essas peças deles aqui, ele faz... Bate... Massa de pão. Aham. Você consegue fazer... Shake. Você consegue bater um suco pequeno. Tudo isso aqui, ó. Você consegue usar isso aqui pra triturar as coisas. Fazer... Cortar, né? Legume com isso aqui. Vocês acreditam que eu nunca usei essas coisas porque eu não sei usar. A única coisa que eu uso é ele pra bater aqui e a gente usa esse pra fazer suco pequeno. Mas nada. A gente não tem nem vergonha na cara, né? Ele é perfeito. É multiuso. Aqui, ó. Tudo que ele faz. Tá vendo? E eu não uso as funções dele. Eu uso pro básico. Mas ele é muito bom. Pode comprar sem medo esse. É da Ninja. Tudo que for Ninja ou Shark pode ir sem medo. porque vale a pena. Aí tem outros também. Tem esse aqui da Ninja. Tem essa... Esse mix aqui, né? Que já vem o triturador junto com o mix. E o fouet. Também é legal. E tá R$29,99. Tá com preço bom esse mix aqui. Tá valendo a pena. E essa marca é muito boa e conhecida aqui. É... Pra quem não quer um... liquidificador tão potente com tantas coisas, tem esse aqui da Ninja que tá R$54. E vale a pena porque esse aqui é muito bom também. Basicamente, eu poderia ter um desse porque eu não uso a função dos outros. Então, dava pra ter esse tranquilamente. Esse aqui faz suco pequeno, ó. Legal. Ele faz um suco mais rapidinho. Aí aqui vocês vão ver. Esse corredor aqui é só de panelas. Aí você tem aqui Airfryer da Ninja que tá R$99. Tá com preço bom esse Airfryer, Flávio. É. Olha essa batedeira da KitchenAid. Tá R$319. Essa batedeira é a melhor. É uma planetária, né? É a melhor que tem. Essa Airfryer da Ninja tá R$99. O preço que a gente comprou a nossa e não é... A nossa não é da Ninja. Essa tem dois reservatórios. Perfeita ela. Olha. A próxima que eu comprar vai ser assim. A minha não é da Ninja. A minha tem três gradezinhas. É muito boa também. Mas essa aqui é da Ninja. A Ninja é a melhor marca que tem pra essas coisas. Então vale a pena. Aí aqui tem potes e aqui são panelas. Tá vendo? São panelas bem diferentes. São panelas boas. Que eu aconselho vocês darem uma olhada aqui também se vocês gostam de qualidade. Como eu disse já em outros vídeos, né? Até no vídeo que eu fiz de coisas de compras da Amazon eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês assistirem caso não tenham assistido. É... Tá vendo? Esse aqui são 12 peças por 120. Tá valendo muito a pena porque esse aqui é um material pesado. É uma panela excelente. Eu super compraria esse daqui. Esse aqui é uma excelente compra. E é da marca aqui do Cosco que é da Kikerland. Vale... Vale bastante a pena. Eu facilmente gastaria um dinheiro aqui hoje. Todo dia. Hoje, amanhã... Cara, que tem muita coisa boa. Impressionante. Essa cafeteira aqui da Ninja é muito boa também porque ela... Tanto de cápsula... Ela serve os dois, ó. Cápsula e pó. E ela tá R$99. É, porque a cápsula faz, né? Faz chá, faz tudo. Então ela aceita qualquer tipo de cápsula. Ela é muito boa. Vale a pena. E tá R$99. E também é da Ninja. Aí esse corredor aqui é... almofada. Enfim, lá embaixo eu vou mostrar pra vocês que é colchão. Vale a pena ver o preço de colchão aqui. E aqui, como eu disse, é só roupa. Esse meio aqui é só roupa. E eu não vou mostrar porque aí... Quando nós viemos da primeira vez... Verdade! Eu não sei quanto tá agora. Fala nisso. Ali, ó. R$13,99. A gente bem tá precisando comprar cabide. Ali em cima. O preço sempre fica em cima. Nós levamos isso pro Brasil. Vocês têm noção? Nós achamos tão bom o preço porque ele é de veludo. Ele é aquele cabide de ferro. Ó. Mas ele é de veludo. E vem R$50. Aqui, ó. Dá pra ver o material, ó. A gente comprou e levamos pro Brasil. Não é aquele que quebra à toa, né? Nós compramos e levamos pro Brasil. Tava esse... Não tava esse preço. Acho que tava R$10 na época. Isso foi em 2019. A roupa escorregar. Escorregar e estragar. Então vale muito a pena. Esse cabide aqui pode chegar e vir direto no coxo e comprar. Porque vale a pena. Vamos lá filmar os colchões. Muita coisa que eu for filmando aqui já faz aí sua lista. Se você ainda não mora aqui, né? E tá pra vir ou tem intenção de vir. Já faz a lista de tudo que você pode comprar assim que chega aqui pra sua casa nova. Porque foi uma das coisas que a gente fez. Inclusive, a gente comprou aqui quando a gente chegou um colchão inflável que é perfeito. Não tem nada a ver com o colchão inflável que é do Brasil. Nada a ver. Ele é muito superior. Até cabeceira ele tem. E é um dos vídeos que a gente quer gravar pra vocês. Quem sabe o próximo? Sim. Que a gente vai gravar enchendo ele mostrando toda toda a parte e funcionalidade, né? Do colchão que é totalmente diferente do que a gente vê no Brasil. E aí vou ver se eu acho ele aqui e mostro o preço pra vocês. E aí o próximo vídeo de repente eu faço ele lá em casa enchendo pra vocês verem como que ele é. E quebra um galho pra quando a gente chega e enfim, ainda tem que comprar colchão, tem que comprar cama. Demora aquele tempinho até você decidir qual que você quer. Quebra um galho, né Flávio? A gente usou um tempinho e funcionou muito bem. Sim. Então eu super aconselho pra você já chegar comprando porque vale a pena. Aqui em cima são os preços, ó. R$729, R$429. Tem colchão de todos os preços. Aí você vai ver que esse de R$159 é um colchão, claro, né? É de solteiro. Aí você vai vendo aqui em cima os preços e embaixo tem os modelos pra você tocar, enfim, encostar e ver qual é o que você prefere. Se é um colchão mole, se é um colchão firme. Mas só pra vocês verem aqui os preços. Tá vendo? E embaixo estão eles. Na época que a gente veio eles ficavam todos em caixa dobrado e eles ficam inflados e aí quando você abre a caixa Ah, tá. Esses de cima, ó, estão na caixa, tá vendo? Tem uns que você compra que vem na caixa. Aí ele infla quando você abre a caixa e fica grande, normal. Aqui é parte de tapete. Aí tem tapetes pequenos e lá na frente vai ficando os maiores. Esse aqui que é médio tá por R$79, o nosso da sala a gente comprou aqui. E aí vocês vão ver, ó, tapete de R$89, ele é bem grande. Isso, pra mim, é muito louco, muito absurdo porque o tapete enorme tem variedades de ônibus. É, R$89. Isso é uma coisa que dura pra caramba, né? Ah, no Brasil que você tá falando, né? É, no Brasil. É, aqui, ó, R$119 esse, aí ele já é mais grossinho, vai mudando o material, né? Esse aqui já é camurça, aí tá por R$119. Mas olha o tamanho deles. Eles são bem grandes. Esse aqui R$149, também ele é mais fofinho, sabe? Por R$149. Agora, olha aí. Esse daqui, ó. Esse é pra ficar abismado. Torneira dessa no Brasil acho que é R$3.000. No mínimo. Alguma coisa assim, no mínimo. É. Tá por R$179. É uma das coisas que ninguém compra porque já vem na sua cozinha uma torneira muito boa, assim, né? Que é de ducha e sai normal. Mas pra quem tá montando uma casa do zero, quem tá, né, fazendo a parte de... desses equipamentos, aqui vende tudo isso. Também. E olha o preço. Bem legal, né? Ó. É. Esse é o kit com a... Já com a pia. Olha, R$379. E a pia já com a torneira. E ainda vem essa parte aqui que você coloca em cima pra escorrer as coisas, né? Depois que você lava a louça. Aqui também uma das coisas que vale a pena é pilha. Porque vem muito, ó. R$29,9, mas é um... um pack enorme de pilha. Tá vendo? Enorme, enorme. Tanto aqui quanto aqui. Essa é a marca do Cosco. Que tá com a R$14,99. É dessa marca do Cosco. Também vem bastante. Até planta, ó. Tem aqui. Planta. Já vai olhando aí os preços, ó. É sempre bom, né? Tem uma plantinha em casa. Quando a gente chega, já compra. Já dá um visual na casa legal. Pra quem quiser forrar a varanda, ó. Com grama sintética. Tá R$89,99. E ela é 5 por 7. Então é uma opção também. Aí aqui tudo você leva na hora. Parte aqui dentro só de vinho. Então também tem vinhos bem legais aqui. Você pode tirar um tempinho pra... Pra ir conhecendo, escolhendo. Aí essa parte aqui é toda só de fruta. Aí ali é toda a parte da padaria. Aqui é onde vende as carnes, frango. Lá no final tem toda a parte que eles fazem também. que já deixam pronto, que eu vou mostrar pra vocês. E aí vamos andando. Vamos seguindo aqui. Só tem uma coisa ruim. Que ali onde fica a izuva, já tô até arrepiando por causa do... É. É frio, absurdo. É absurdo. Vai lá levar. Vai lá que eu não quero ir não. Leva o telefone e filma. Tá louco. Agora eu que tô aqui no comando. Sobra sempre pra mim entrar lá naquele local que é... Muito frio. Vamos lá pra vocês verem. Ó, olha esse daqui também, ó. Kiwi. Kiwi Gold. Com certeza a gente vai levar, porque é muito bom. É um mel esses kiwis. A caixa tá 10, 11 dólares. Tem o normal também. O normal tá 6,99. Eu pego daqui a pouco. Nossa, aqui é muito frio. Meu Deus. Gente, é isso daqui. Vocês não tem noção do frio que é aqui dentro. Americano nem sente, né? Eles estão acostumados com... Nossa, que frio. Ai, meu Deus. Sei nem se eu vou conseguir mostrar direito pra vocês. As caixas de morango. Só que aqui é o morango, né? Olha o tamanho. Não é igual no Brasil que vende com meia dúzia e... Um valor absurdo. E sem contar a qualidade, né? Esse daqui você não vê um aguado embaixo, ó. Tudo sequinho, tudo limpo. Muita diferença. Muita diferença. Ai, meu Deus. Que frio. É isso, gente. Aqui a gente tem essas partes. Tem algumas frutas aqui. Também já descascada. Aqui tem o abacaxi. E tô indo. Ai, meu Deus. Que frio. Espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos. A gente faz com muito carinho pra vocês. Quem puder aí, estiver assistindo até agora o vídeo, deixa aquele like. Curte, compartilha. Porque isso só dá mais incentivo pra gente. Deixa aí sua mensagem. Se gostou de alguma coisa. Se quer dar uma sugestão. A gente tá aqui pra ajudar vocês com o que puder. E tirar suas dúvidas. Mostrar coisas que a gente acha interessante. Sem ser muito maçante. As vieiras. Olha essa carne aqui. Olha o tamanho dessa peça. E costela. Nossa. 32 dólares. Olha o tamanho. Não, e é costela, mas é a costela, né? Ela tem 10 libras e 800. Ou seja, 5,5 kg, praticamente. Isso daqui é o carré, né? Olha. Ai, pesado. Olha o tamanho. 16,60. Aqui eles costumam vender as coisas dessa forma, tá vendo? Tudo muito bem porcionado. Porque o americano, ele tem a família muito grande, né? Então eles consomem muito, tá vendo? A bacon. Tudo isso é pra atender, né? Essas famílias que... Normalmente, aqui é muito comum você ver uma família, o pai e a mãe, mas... Seis filhos, cinco filhos, sete filhos. Isso aqui é comum, né? Nas vans. Olha, essa costela aqui fica maravilhosa. A Angélica faz. De vez em quando. Deixa lá mais três horas, quatro horas no... No forno, 25 dólares. É isso. Pra quem nunca comeu esse frango aqui do coixo, não coma. Você vai querer comprar sempre. Ele é maravilhoso. Não, e é um frango, né? Olha o tamanho. Ele é 4,99. Um frango assado enorme. 4,99? É, aqui, pode comprar. Não. Não é esse o valor, não? Não. Esse é o Ribai. Ah, sim. Ah. E esse aqui é o franguinho do alho. Que é o Ings. 6,99. Só que 6,99 é libra, né? E ele vai pesando e aumenta o valor. Só que o frango não. O frango já é o valor fechado mesmo. A unidade é 4,99. Não, olha o tamanho do frango, né? Ele é muito bom, vale a pena. Nossa, vocês aí vão ficar com água na boca, porque tá bonito esse frango aí. É, mas só janta hoje. Com certeza. Falei que o vídeo seria curto, né? Mas olha, impossível. Aqui você já tem opções prontas. Aqui já tem pronta pro jantar e aqui já tem porções separadas que é só você chegar e botar no fogo. Ou no forno, ou sei lá, na frigideira. Tem camarão também, assim, que já vem com o molhinho dentro e você só grelha na frigideira também. Saladas prontas. Tá vendo? frios. Aí tem sanduíche também, ó, com wrap. Todo tipo de salada. Aqui também tem tacos. Que vocês conseguem montar. Esse mercado é muito bom. Aí aqui é a parte de queijos, frios, né? Toda essa parte daqui. Tem uma coisa que me faz pagar os 60 dólares do ano que eu não consigo ficar sem porque me quebra um galho absurdo e a quantidade é muito boa. Que é o alho. Aqui vende o alho descascado, o quilo, né? No caso é a libra. Mas é um saco bem grande. Vou mostrar o que eu vou pegar aqui agora. E aí eu chego em casa, só boto no meu mix, né? Trituro. Boto azeite, um pouquinho de sal e já deixo aquela conserva, né? Aquela pastinha do alho na geladeira. E eu chego em casa, só vou preparando os alimentos. Me quebra muito o galho que eu não perco tanto tempo cortando o alho, enfim, amassando, preparando ali na hora. Tá vendo? Ele é 10,99. Mas é esse saco aqui, ó. Enorme de alho. Então isso aqui me dura uns dois meses. E ele tem 3 libras. Ou seja, 1,3 kg. Tá vendo? É muito vantagem. Vale muito a pena. Aí eu vou olhando, escolho o que tá melhor, né? E levo. Fica aí a dica se você passar a comprar aqui no Cusco também pra você comprar. Aí ele fica aqui no final já do mercado. Aqui perto da parte dos freezers, né? De congelados. Fica aqui nessa seção. Tudo vocês vão ver aqui é gigante. É tudo muito grande. Aí essa parte aqui é toda de produtos de limpeza. Ah, a gente tem que pegar... Vai levar? A gente gosta desse croissant. É bem gostoso. Nossa, a gente só veio aqui comprar alho, né? Já estão levando frango, croissant. Olha o tamanho da caixa de croissant. Sei lá, tem no mínimo que uns 10 por 5,99. Ele aqui... Vale a pena porque aí você bota... Recheia. Recheia na hora. Coloca na airfryer, né? A gente bota uns 5 minutinhos. Parece que acabou de sair do forno. Fica muito crocante. Fica bom demais. Como eu tava falando, tudo é muito grande porque aqui é um mercado de atacado. Então é tudo exagerado. Vale a pena pra quem tem família grande, pra quem come bastante. Então você compra aqui em grande quantidade, o preço fica mais barato. E aí você vê que compensa. Mas pra quem é um casal, tipo eu e Flávio, vamos por aqui que tem que pegar o tapete higiênico da coisa. Eu compro o tapete higiênico dela aqui também porque vem muita quantidade e o preço é 20 dólares. Eu compro só 2 por ano. Gasto 40 dólares por ano e tem tapete pra dar e vender. Então assim, pra quem é um casal e come menos, não compensa tanto. Mas ainda assim tem coisas que só vende aqui. Então é vantagem. A gente, mesmo não vindo tanto, a gente gosta. Porque as coisas são bem selecionadas, as frutas são excelentes. Tem esse tapete higiênico dela que vale a pena comprar aqui. Por exemplo, eu comprei no Publix por 15 dólares que vem 20 tapetes. Esse aqui que eu vou pegar dela, eu vou mostrar a quantidade pra vocês e o valor dele. Vocês vão ver a diferença e como compensa comprar aqui. Além do alho descascado, além de tudo isso, né? Aqui tem uma calabresa que é muito parecida com a do Brasil. Vou filmar aqui pra vocês e mostrar. Então assim, tem... É... É muita vantagem. Além de também... É... Tem muita vitamina porque aqui tem uma parte de farmácia que vale muito a pena. Tem vitaminas que são mais potentes e a quantidade é maior que só tem aqui. É muito mais barato comprar aqui. Então infinitamente compensa ter o cartão. Olha isso. O tapete que eu compro dela é 18,79. Tá até mais barato. Eu achei que fosse 20. Mas vem 100. Eu compro um no Publix quando o dela acaba e eu não consigo vir aqui porque... 14,99 e vem 20. Então assim, vale muito a pena. É muito mais vantagem comprar aqui. E aí tem outros tamanhos também, né? Esse é pro tamanho dela, mas você pode escolher diversos tamanhos. Tem muita gente que sente falta da linguiça calabresa do Brasil e essa aqui, gente, pode comprar sem medo que ela é muito boa, parecida com a nossa calabresa do Brasil, o que é raro, tá? Aqui a gente não tem linguiça calabresa igual, mas essa aqui parece muito. Ela custa 13,99, mas é esse pacote aqui de 1,8 kg. E só tem ela aqui no Cusco. Ela é muito boa. Pode comprar... Assim, eu ainda acho que ela pode ser até mais gostosa do que a do Brasil, porque ela é mais suave. Não é tão forte e não é tão salgada. A do Brasil eu acho bem salgada. Então, compensa a comprar essa daqui. Vai sem medo que você vai gostar. Finalizar, vou mostrar a parte aqui das vitaminas, coisas de suplementos que a gente costuma comprar aqui também. E aí, finalizo o vídeo com as coisas que a gente achou mais importante mostrar hoje, tá? Quem ia vir aqui só comprar alho o tapete higiênico da Chloe e provavelmente o frango, que eu sempre levo também. Já pegamos kiwi, pegamos uva, o alho, já pegamos pera. Não tem como, cara. Você vai levar a sua pipoca? Aquela que você gosta? Aqui onde tem? Aqui na frente, ó. Eu comprei essa pipoca achando que eu ia gostar. Quem gostou foi o Flávio. eu já não curti. Essa daí. Ele amou essa pipoca. E ela é enorme. Olha o tamanho do saco. Abraça ela pra dar pra entender. Paramelo, essa? Essa é que você gosta. Que ela é doce e salgada. Essa é que você gosta. Ela custa R$5,99, mas olha o tamanho do saco. É gigante. Vale a pena comprar ela. É muito boa. Agora eu vou aqui mostrar pra vocês as vitaminas pra gente finalizar. Aqui tem uma parte boa de suplementos. Essa aqui é uma das que eu uso. Suplemento pro cabelo. Vem 230 gams. por R$12,99. Ela vale bastante a pena. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E ela é de R$6,000. Geralmente vendem por esse preço de R$2,000, R$1,000. Então essa aqui a gente tá sentindo diferença inclusive no meu cabelo porque ela é de R$6,000. Então é bom pra comprar aqui, tá? Serve pra cabelo, unha e pele. Tudo isso. Tanto homem quanto mulher pode usar. Aí aqui tem várias. Vários suplementos. Várias gominhas. Coisas de energia. E tem advil. A parte de farmácia toda é essa parte daqui. Né? Desse lado aqui do cosco. Então é só se divertir. Comprar. À vontade. É... Tem esse aqui, ó. Fish oil. Suplemento aqui é o que mais tem. É uma das coisas que compensam. Só cálcio por R$25,00. Essa marca do cosco que é aqui, que é Irlandia, vale a pena. É uma vitamina C R$7,99. E tudo é muito grande. Então é uma das coisas que compensa muito. É... isso aqui a gente usa que é o Nikil quando a gente está gripado. Está excelente o preço. Nossa. É um xarope. Aí é para o dia, para a noite, para tudo. Para quem está gripado esse aqui é bem bom. mas funciona. Ele funciona bastante. Flávio reclama, mas tem que usar. Não tem jeito quando está gripado, né? Aí tem todas as vitaminas aqui, gente. É isso. Tem muita coisa boa. Eu amo esse mercado e viveria nele aqui o dia inteiro. Não, não é? É que falou que o vídeo ia ser curto e mostrou um montão de coisa. Só que esse monte de coisa que a gente mostrou não é nada. É pouco. É, não é nada. Sabe o que é nada? É nada. Porque esse mercado é absurdo de grande. Tem tudo, tem tudo. Eu ficaria aqui o dia inteiro filmando para vocês. Dá para fazer live, dá para fazer tudo e não mostraria tudo. Ele é... Não, o mercado maçã. É. Cada corredorzinho tem um negócio legal. E final de semana, para quem não sabe, tem provinhas, né? Eles botam provinhas de coisas que eles vendem. Aí eles vão botando na frente de cada corredor e a gente vai comendo, vai experimentando as coisas. É legal. Tem gente que vem para cá final de semana, vira um evento só para ficar comendo as coisas. Fica bem cheio. Hoje está vazio, né? 10 dias de semana. Já está quase fechando o mercado. Mas... Ele é sempre bom. Ah, é sempre muito legal de vir aqui. Essa churrasqueira é um sonho de todo mundo que chega, né? Na América e quer comprar. R$1.199, mas olha a churrasqueira. Ela é linda. Ela é linda. Ainda tem essa parte aqui do fogãozinho do lado. Ela é toda funcional. Tem espaço aqui embaixo, ó, para guardar as coisas. Ela é maravilhosa. Essa aqui é R$799, ó. Ela é mais baratinha. Para quem mora em casa, é perfeito. Eu prefiro essa grega aí. Do que aquela, né? É verdade. Essa aqui é mais fácil até para lavar, né? Para limpar. Industrial, né? É. E todas elas tem esse fogãozinho do lado, ó. Você consegue preparar alguma coisa aqui fora, né? No caso, do lado de fora. Aí aqui tem cadeira de praia, boia. O nosso guarda-sol é esse que a gente comprou aqui. 28. Ele é maravilhoso. E a nossa cadeira de praia é essa daqui também. É? Cadeira de praia de praia. Essa cadeira. Para quem viu o vídeo da gente indo para a praia de Clearwater, vou botar o link aqui também. Para quem não viu, foi um dos primeiros vídeos que a gente fez. Foi. Ficou muito legal aquele vídeo. Foi gostoso de fazer. E a cadeira, tá vendo? É R$39,99. Ela é da Tommy Bahama e ela tem essa encostozinha, um travesseirinho, ela tem bolsinhos do lado, ela vira uma mochilinha. Quem vê o vídeo, quem assistiu o vídeo vai ver como ela é porque o Flávio fez um tutorial mostrando ela. Verdade. Eu queria tanto mostrar para vocês a caixa do colchão inflável e o valor, mas não tem hoje. Só está podendo comprar pelo site, né? No site a gente encontra, mas aqui pessoalmente não tem. Mas eu vou fazer esse vídeo mostrando para vocês como que é o colchão porque é muito interessante. Como ele é bem diferente, vai ficar um vídeo bem legal. Não tem aqui hoje, mas eu vou fazer esse vídeo para vocês verem. Aí aqui é parte dos caixas. Aqui sempre tem atendente, mas como já está fechando, eles já estão todos fechados e ali na entrada para onde a gente vai é o caixa que a gente faz sozinho. Pô, tinha que ter uma vacuna, tá? Tá sem? Tá sem? 5.99 5.99 6.59 Leva. Lá embaixo. Aqui na frente tem as caixas Porque eles não entregam saco De mercado Então a gente pega a caixa E arruma nossas compras dentro E leva pro carro Pronto, botamos tudo aqui Botamos não, né? Flávia arrumou tudo aqui Dentro do... Não, botamos, que eu tô dizendo, dentro da caixa E agora é só levar pro carro E tem que mostrar a notinha também na saída Vou mostrar pra vocês quanto que deu tudo E... A experiência aqui e finalizar o vídeo pra vocês Mostrando aqui pra vocês Quanto que deu tudo 68, já com o Tex De 1,55 Então, essa foi As nossas comprinhas E que super valeu a pena Finalizamos aqui o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado O vídeo não foi tão breve Como a gente falou Mas é impossível aqui no Cusco É impossível ser breve Espero que vocês gostem E se vocês quiserem uma parte 2 Parte 3, enfim Quiserem que a gente mostre mais coisas Deixa aqui nos comentários Pra gente saber o que vocês querem mais Que a gente filme, tá? E se você gostou desse vídeo Clica aqui no curtir É muito importante pro canal Não esquece de se inscrever Se você ainda não for inscrito A gente tá rumo aos mil inscritos Tá quase lá Ativa o sininho Pra você receber notificação Dos próximos vídeos E não esquece de clicar na setinha E indicar esse vídeo Pra um amigo que gosta Desse tipo de conteúdo Que eu faço aqui em Orlando Tá bom? Um beijo Tchau Até o próximo vídeo